O Pai do Nosso Filho, Pai do Céu, satificado seja o Vosso nome, venha a nós, Vossa reina, seja feita a Vossa vontade, a terra como no céu. O Pai do Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tem o bem-vindo. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Há uma bênção aqui para a família Santa Rosa, e da Dona Fonse, e a da Santa, meu Roberto, e a doutora Dona Emanuel, e do Conselho de Juízo, que já está na eternidade, que oferecendo esta bênção, oferecemos para todas as famílias dos padres, dos padres, dos padres, dos padres, dos outros, dos residentes da nossa cidade, da minha mãe, dos residentes, dos corações, dos meus irmãos, do meu tio, do Instagram, do meu tio, do meu tio, do meu irmão. A nossa profissão está com o Senhor, que Deus do céu e a terra, que o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Senhor Deus, que fizeste das famílias, semei-me das locações, pelo vosso divino chamado. Olha agora para isto, nossos filhos e filhas, que vos consagraram, que vos entregaram dois dos filhos deles. e, através deles, através desta família, suscitai no coração de muitas outras famílias, que possam rezar pelas rotações, consagraram seus filhos a Deus, para o serviço da igreja, para o ministério da Eucaristia, com ministros do altar. E que desce sobre eles a bênção nossa. Deus Pai, nos desça a bênção. Amém. Deus Pai, nos conceda saúde. Amém. Deus Espírito Santo, nos ilumina. Amém. E as forças do Deus Pai, nos perdoa o Senhor. Deus Espírito Santo, amém. Se estiver com o Pai Magal, vai te mandar trazer com eles. Dá um abração, irmão. Deus Espírito Santo, amém.